Lucas, fala aqui pra mim, o que é ser predestinado? Predestinado é aquele que foi destinado a fazer coisas grandiosas. É aquele que não desiste, sabe? Porque independente de não ter dinheiro, não ter incentivo, não ter apoio, independente dessas circunstâncias, ele sabe que pode e vai fazer algo gigante na vida dele. Mas me diz aqui, a grande questão é, como um jovem de 17 anos conseguiu fazer tanto dinheiro assim? Logo de cara parece até um absurdo falar isso, e realmente é, afinal foram mais 17 milhões de reais de faturamento. Sem muito dinheiro pra poder investir no começo e sem a sorte do meu lado. Mas eu tinha o poder de escolher como seria o meu destino. A partir do momento que eu acredito nisso, que meu destino é o sucesso, nesse momento eu me torno um predestinado. E não só eu, mas você também é um predestinado. Na verdade, todo mundo é. Se você acreditar, se comprometer e fazer acontecer, não tem como. Seu sucesso ali é praticamente inevitável. E eu vou te mostrar como isso é possível a partir de agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho